A minha esposa ligou para mim dizendo que a nossa filha está doente lá na outra cidade. O único valor que eu tinha, eu tive que mandar para ela para poder cuidar da nossa filha enquanto eu estou distante. Para quem não sabe, eu tive que sair da minha cidade natal para, nessa nova cidade, a procura de melhores condições. Através da educação, eu estou a estudar. Eu concorri numa universidade daqui a Moçambique e fui admitido e estou estudando. Então, por essa razão, eu acabei já, o valor que eu tinha, que eu já havia guardado para poder me manter com ele durante duas semanas. Eu tive que mandar para ela porque a nossa filha, quando está doente, ela não consegue comer alguma coisa assim. Então, é para ajudar a comprar alguns medicamentos e também ajudar a comprar alguns alimentos que a nossa filha preferir enquanto estiver doente. Então, eu vou fazer uma série do que eu vou comer durante esse tempo todo. A minha carteira está aqui, eu vou mostrar quanto é que restou aqui. Eu restei com esse valor aqui, deixa eu sacar, não tem mais outro valor. Já viram? Eu só tenho este, nesse exato momento, que são sem meticais. Sem meticais é o equivalente a esse valor que vai aparecer. E dentro, o que eu tenho? Bora lá, vocês verem o que eu tenho dentro, né? De casa. Tenho aqui, esses ovos, são um, dois, três, quatro, cinco ovos. Essa aí é a frigideira. E o que eu tenho dentro? Logo aqui, encontra esse, isso aqui é farinha. Tá bom? A farinha de, a farinha de milho. Tá aí. Isso aqui é água, que vocês estão vendo aqui. É água, isso também é água. Isso aqui é sal, né? Que eu estou deixando aqui. E tenho esses pratos aqui. Isso aqui é milho de pipoca. E um pouco de feijão que restou. Que eu vou me alimentar com ele. E aqui, o que que tenho? É... Aqui. E aqui, o que que tenho? Tenho cenoura e feijão, né? Que é ervilha. E não tem mais nada aqui. Aqui, não tem nada. Aqui, tem a cebola. E essas garrafas que estão aí. Então, e depois tem o óleo, né? Aqui o óleo. Isso aqui, são sacos de plástico. Que eu armazeno aqui para poder acender o coelho carvão. Essas coisas que vocês viram, São as coisas que vão me ajudar a me manter durante uma semana inteira. Ou então, até mais tempo, né? Eu vou mostrar para vocês, o que que eu vou comer durante sete dias, né? E daí, vou dar continuidade, mas sem filmar. Será que eu vou conseguir sobreviver durante sete dias? Só com uma nota de semênticas, que é um equivalente a isso. E o que vocês viram dentro. Então, bora lá, é... Tentar, né? Hoje é o primeiro dia. E, bora lá, preparar o feijão. Não vou mostrar a preparar. Só com uma notação, vocês vão ver o que que eu vou colocar num prato. Se for de novo por aqui, por favor, inscreva-se e ative o sino das notificações. Porque isso vai ajudar bastante. Por favor, inscreva-se no canal. E... é nóis. O almoço já está pronto. Então, vamos lá ver o que que temos aqui. E... o almoço está aqui. É... o arroz branco. E... o almoço está aqui. Aqui eu fiz... É... o feijão andu. Esse aqui é o feijão andu, pessoal. Tá bom? Então... Vou comer... O feijão andu e o arroz. Tá bom? E esse arroz aqui, eu comprei a 35 meticas. Tá bom? É meio quilo. 35 meticas equivale a esse valor. E eu fiquei com 65 meticas. Logo, no primeiro dia, estou gastando esse todo o dinheiro. É... mas fazer o que, né? Era para fazer esse arroz aqui. E... porque aquele feijão... Eu não gosto muito de comer assim com chima, né? Mas... Bora lá. Será que a gente chega... Aqui está o feijão... E o arroz. Tá bom? Então... Estão servidos o nosso almoço. O almoço, pessoal. E... 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 Hum... 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 Está bem gostoso. Então, pessoal. É hora da janta. E já estou aqui no meu quarto. E... Vou repetir a mesma coisa que eu comi de tarde, que é arroz com feijão andu, já descascado dessa forma aqui, né? Então, vou jantar com isso e vou dormir, né? Porque... Assim, nesse exato momento que estou gravando esse vídeo. Ainda está muito tarde porque estava fazendo o trabalho da minha universidade, lá da minha escola. Então... Bora jantar. Estão servidos o jantar. Então, pessoal, acabo de largar da universidade. Estou chegando agora de casa, por isso estão me vendo com mochila. E... Já aqui, já em casa. Então... Para o nosso hoje, praticamente, vamos repetir o que eu comi ontem no almoço. E vou almoçar com ele ainda hoje, porque ele estava também arroz e ele estava o feijão, né? Então... Então, pessoal, já cozinhei, estava a tomar banho e... Aqui está o feijão, né? Oh, oh, oh. Já viram? Está assim. Então... Temos o feijão. E do outro lado, temos o arroz, né? Essa panelinha, né? E esse arroz me custou, né? Arroz e os ingredientes para preparar o coelho feijão me custaram 30 meticais. Um equivalente a esse valor. Então, bora lá. Servir, né? Oh, meu Deus. Agora que estou falando convosco, são 15 horas e 47 minutos. Isso é... Acabo de terminar de cozinhar, né? Porque o feijão demora muito cozer, então... O feijão, olha, eu vou servir aqui mesmo, né? É... É o suficiente. Então, estão servindo o almoço. Virem jantar com o Jackson, aqui. Feijão. Eu gosto mesmo do almoço cheio com muito molde de feijão. Meu Deus. Está muito bom, pessoal. Então, até a janta. Aqui está o feijão e o arroz. Está bem gostoso. Então, restou esse arroz aqui e restou aqui o feijão. Então, praticamente vou almoçar isso e estou bem cansado e vou almoçar, vou tomar banho, almoçar e me deitar um pouco, descansar e depois ficar aqui a rever algumas matérias, porque estamos em um momento de realização de testes. Então, para não me, sei lá, quero me focalizar, então tenho que fazer isso. No jantar eu tive que ir na casa do meu colega Mateus para passar a refeição. Claro, eu não fiz ele perceber que eu estava filmando ou que estava fazendo esta série de 7 dias mostrando o que estava comendo. Por isso, não entrevistei ele e nem fiz questão de mostrar para ele que estava filmando. E isso no prato é o cogumelo industrializado com a shima. E confesso, estava uma delícia. O meu amigo, o meu colega Mateus, realmente sabe cozinhar. Este é o pepino que usei para poder almoçar com ele. Claro, gosto desse jeito. Eu tive que mastigar sem fazer salada. Eu gosto de consumir assim, desse jeito, sem ter que fazer salada. E me custou 10 meticas, o equivalente a esse valor que aparece na sua tela. E aí Música Música Então pessoal, são agora 16 horas e já finalizei de cozinhar e bora lá almoçar, né? Então, ai meu Deus Eu fiz esse ovo aqui, que vocês estão vendo aqui, isso é ovo cozido E aqui tem a shima, tá bom? Shima branca, então vou comer essas duas coisas aí Então pessoal, estão servidos o almoço Ih, meu Deus, estão servidos o almoço Tá aqui a shima E esse é o ovo E essa noite é hora de jantar Então o que temos pra jantar agora? O que temos pra jantar aqui? Primeiro O que é que eu abro aqui entre shima e carilho? Então, mas vamos lá Vou começar a shima É a comida da tarde, pessoal Tá aqui, shima da tarde Carilho da tarde Eu vou repetir essa comida aqui Acabei restando de tarde Então vou comer a mesma comida E vou me deitar Sinceramente, eu tô bem cansado Desde não dormi, né? Tava fazendo limpeza aqui Depois de fazer a limpeza Tinha trabalhos a digitar no computador E sem contar também com o canal Responder os vossos comentários Então tô por aqui E também aproveitar Mandar um grande abraço a Lucilene Que tá sempre comentando aqui no canal, né? E bora lá, né? Jantar Então, pessoal Acabo de chegar em casa E nesse exato momento São 14 horas E 15 minutos E cara Eu tô bem cansado Com muita fome Eu tô com muita sede Então imagina lá Você estar assim E depois Não tem ninguém pra cozinhar Eu tenho que acabar com essa preguiça agora Eu tenho que acabar com o cansaço agora E com a fome Mas mesmo assim Eu tenho que fazer já duas coisas Primeira coisa É acender o fogo É acender o fogo Deixar o fogo enquanto tá pegando E lavar os pratos E depois Vareir a minha sala Então Bora lá Acabar com a preguiça, né? Pelo menos Bora lá recuperar um pouco as forças Com esse pepino Ah, mas Jackson O pepino vai te resolver alguma coisa Olha É o que a gente tem aqui em casa No momento Então Então pessoal Janta noite E o que que temos agora pra jantar E na janta Temos aqui O quiabo Misturado com camarão seco E a chima branca Tá bom? Então Isso é o que temos Para a janta E É Então É isso aí pessoal Bora lá começar a comer Né? E É Tava com muita fome pessoal É que sou No almoço Acabei comendo pepino Então Tô correndo mesmo Então pessoal Já é final de semana E hoje No almoço Só haverá jantar Então vou mostrar pra vocês O que eu vou jantar Por enquanto Por enquanto Vou estudar com meus colegas E tá fazendo aqui um frio Mesmo E tô indo lá Então Até no jantar Só passei pra informar isso Né? Que no almoço Já passou janta Então pessoal Já tá noite E Hoje eu vou Jantar com Esse Meio Seco Né? Tô aqui Lavando ele E vou Cozinhar dele E vamos ver o quanto tempo Até Acabar Tá bom? É claro que tá noite Né? Então Eu só vou mostrar Já A parte Né? Depois de cozinhar Ele Como vai estar Tá bom? E Vou botar água Então Até já Já finalizei agora Só nesse exato momento É Pera aí Vocês verem Meu relógio Né? Tá aí São 10 horas da noite Tá bom? Desculpa aí A flecha tá aí 10 horas e 45 minutos Da noite Então Acabei cozinhando Mas Tava demorando Cozer E Está aqui Né? Como está Já viram? Né? Então Então Praticamente Agora é hora de servir Então Se vocês me perguntarem Mas como é que Eu não sei se vocês aí Consomem Mas aqui Mas aqui Que Nessa cidade Onde eu estou Não é consumido As pessoas não sabem Que Pessoal pode preparar Desse jeito Isso aqui Eu pedi Aquele meu colega Que Ele estava indo Moer a farinha E Aliás Levava pra Eu mandar Moer a farinha Né? E Depois eu tive que pedir Pra ele Um copo E olhem que saiu Isso aqui O copo Que eu pedi Peraí que eu Quero vos mostrar Então O copo que eu pedi Era isso aqui Ele me deu Esse copo E cozinhei E tá sim Muito 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 Então Praticamente Eu vou consumir Isso aqui Talvez durante Dois Três Dias Até Consecutivo Porque é Muito Isso aqui E não Vou acabar Num Único Dia Então Praticamente Isso aqui Como a gente Aprende A fazer A minha mãe Sempre Quando a gente Passasse Dificuldades Lá Na minha Outra Cidade Então A minha mãe Sempre Fazia Esse Milho Desse jeito Como está Ela pegava O milho Seco E Descascava Ele E depois Pilava Depois De pilar Então Ela Fazia Isso Que Eu Fez Aqui Hoje Normalmente A gente Consumia Muito Muito Mesmo Quando Eu Era Criança Com Meu Irmão Porque Tenho Irmão Um dia Vocês Conheceram Meu Irmão Na minha Mãe Sempre Fazia Isso Quando A gente Não Tinha Nada Para Comer Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Até Chegar A Esse Ponto E Também Dizer Olha Pessoal Eu Estou Aqui Para Pedir Algum Valor Ou Alguma Coisa Não Só Para Vos Mostrar Como Às Vezes Enfrento As Minhas Dificuldades Como Eu Faço No Dia A Dia Às Vezes Quando Eu Não Tenho Alguma Coisa E Assim Essa Rotina Vai Continuar Durante Mais De Uma Semana Ou Até Duas Semanas Vai Depender Porque Tem Pessoas Que Eu Posso Tem Pessoas Que Eu Dessas Pessoas Então Não Será Muito Legal Eu Ligar De Novo E Dizer Olha Estou Precisando Acredito Que Vão Me Chamar Que Sou Ingrato E Outros Nomes Então Por Causa Disso Mas Não Estou Aqui Mais Uma Vez Não Estou Aqui Pedindo Algum Favor Ou Alguma Coisa A Vocês Tá Bom Para Mim Isso A Única Cosa Que Eu Peço É Que Assista Ajuda Bastante O Resto Vou Conseguindo Desse Jeito Aliás Desse Lado A Única Coisa Que Eu Pense É Isso Aí E Só Talvez Quando Eu Postar Algum Vídeo Pedindo Algum Apoio Para Alguém Aí Vocês Podem Interagir Para Poder Ajudar Tá Bom Então Estão Servidos A Janta Deixa Aqui Eu Servir Primeiro Então Estão Servidos A Janta É É Uma Delícia Janta 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 Olá pessoal, eu sou o André, que sou aqui do Brasil, do sul do Brasil E eu queria dar um recado pra vocês Se inscrever no canal desse cara aqui, o Jackson, o canal África Aceita a Bolsa Ele fala direto de Moçambique, da vida cotidiana, de como é o pessoal de lá, valeu? Então vamos lá, não se esquece Jackson, África Aceita a Bolsa Se inscreve e dá um like aí, falou? Valeu! África Aceita a Bolsa Se inscreva no canal